Prevenção pelas redes sociais. Um aplicativo de relacionamentos voltado para o público gay traz informações sobre o HIV e doenças sexualmente transmissíveis, como se prevenir, testes e tratamentos. A iniciativa tem a participação do Ministério da Saúde. O Brasil tem uma média de 1,3 telefone celular por habitante, segundo dados da Anatel. Só de smartphone, que faz conexão com a internet, são cerca de 168 milhões de aparelhos. O governo quer aproveitar esse potencial para orientar os jovens sobre os riscos de contrair o vírus HIV. Para isso, o Ministério da Saúde firmou uma parceria com o aplicativo Hornet, destinado ao público masculino gay, e lançou a campanha Close Certo, para alertar os usuários sobre prevenção de AIDS, especialmente durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O Hornet funciona assim, você abre o aplicativo e eles vão ter vários perfis, de vários garotos. Então, o que acontece? O nosso perfil, o perfil dos colaboradores, vai estar sinalizado com um laço azul. E vai ser a partir daquilo que o usuário vai reconhecer a gente, enquanto alguém pode tirar dúvidas, e clica no nosso perfil e se comunica com a gente. Inbox. Esse é o método, né? E ele vai saber justamente dessa iniciativa. Bom, primeiro por divulgações como essa, e segundo pela própria mensagem que o Hornet vai passar para os usuários. O projeto piloto vai funcionar de 1º de agosto a 18 de setembro, e depois das avaliações poderá ser ampliado e se tornar permanente. A preocupação do Ministério da Saúde é com o grande número de turistas que o país vai receber durante os Jogos. É importante, nesse momento, dar informação para essa população brasileira, para que eles, ao se relacionarem com outra pessoa, mesmo que seja de fora ou do próprio país, que elas tenham essa informação correta de prevenção nesse momento. No Brasil, cerca de 827 mil pessoas vivem com HIV. Aproximadamente 112 mil desconhecem que estão contaminadas. A média nos últimos cinco anos foram 40.600 notificações e 12 mil mortes por ano. Nos últimos dez anos, a epidemia de AIDS avançou sobre a população jovem. De 2004 a 2014, a taxa de detecção do vírus HIV cresceu 41% entre pessoas de 15 a 25 anos. A campanha Close Certo é uma das medidas para diminuir esse índice. Nós não temos essa linguagem para falar com jovens. Nós ainda estávamos falando com jovens de 30 anos atrás. Então, essa adequação aqui é um projeto inovador justamente para ir nesse sentido. Para ir falar com o jovem de hoje. Para ir nos espaços do jovem de hoje. Que muitas vezes são espaços, inclusive, virtuais. Como é nas redes sociais. Sérgio Nascimento, de uma ONG LGBT de Brasília, destaca a importância da campanha voltada para o público gay. É fundamental que a gente tenha iniciativas como essa do governo, do governo federal, para que a gente estimule o uso do preservativo, o teste rápido e a adesão a tratamentos caso seja necessário.